Bom, primeiro que é um privilégio, né, porque a gente está com uma dupla ali, Mauro Mendonça Filho e Valsir Carrasco, que são ganhadores do Emmy. Então, isso já tem um peso grande, uma responsabilidade grande e uma honra de poder estar nesse núcleo, de poder estar nesse projeto com eles. Mas, Mauro das Nove é a minha primeira, é especial, é especial por conta também da família que eu tenho ali, com Eliane Jardim e Luiz Melo, Arthur, os pares românticos, que é Eric e Patti, enfim. Já tinha trabalhado com Rafael Cardoso, que é um amigo. É especial, uma novela especial de um elenco grandioso, como Ana Fernanda, Bontenegro, Silvana Duarte, que acho que não conheço quem não seja fã. É isso, uma experiência, talvez, a melhor da minha carreira. Construiu-se um amor com a Raquel, um amor de conto de fadas dos dois. Um amor proibido, um amor que quebra barreiras, que os dois não veem o preconceito, o Bruno não vê nenhuma diferença quanto a sociedade de Palmas vê, quanto a mãe dele vê, o pai. Então, construiu-se um conto de fadas. E aí, o público já comprou de uma forma absurda. E aí, eu falo que fica desleal pra Tônia, porque ela chega depois, consolando. O Bruno diz pra ela várias vezes que ele não ama, que ela é uma boa amiga, enfim. Mas, ah, é gostoso quando o público participa, né? Quando ele compra o casal, compra a história, a trama. Esse lance do Brasil de triângulo romântico dá um buchiche, né? As pessoas gostam muito disso. De relacionamentos, de amor, de traição, de todas essas... Esse tema agrada o brasileiro. Então, quando a gente soube que ia participar desse triângulo, na preparação, nos nossos estudos, a gente tava bem animado pra saber, pra ter esse respaldo, né? Esse retorno do público. Tá? É gostoso, é divertido. A gente se diverte com os comentários. As pessoas falam muito sobre química. E eu tenho algo muito específico a falar sobre química, porque eu não acredito numa química que, ai, bateu o olho e é química. Se for assim, você não vai poder trabalhar com todo mundo, cara. Porque tem pessoas que isso não acontece. E aí que você faz, você constrói. Mas com a Erika, tipo, é uma boa pessoa, uma querida, uma atriz, boa atriz. Virou uma grande amiga, porque a gente acabou estudando muito sobre. A gente tem um tema muito pesado nas mãos, né? O casal é sobre amor, é lindo o casal. Mas é uma história sobre racismo. Num país onde o país é racista, onde a maioria da população no Brasil é negra. Então a gente tinha um cuidado. Fala muito sobre a mulher negra, sobre a solteirice da mulher negra. Sobre esse lugar da mulher na sociedade. Enfim, tem umas questões pesadas. Então a gente teve que estudar muito junto. Dados mesmo, pesquisas, pra entender esse lugar. Acabou que isso aproximou, porque eu tenho, na minha família, né? Minha irmã é noiva de um rapaz que é negro, namora há nove anos. Então eu vivi coisas através da minha irmã, eu ouvi coisas. E aí a identificação, de saber as coisas que ela passou, que a própria atriz passou, que a própria Érica passou. Cria uma identificação, uma parceria. A gente tem uma amizade grande, assim, de... Quase de irmão, assim, sabe? Tem uma cumplicidade bacana, assim. E acho que isso funciona quando vai pra cena, porque a gente estuda muito junto. Pra construir o casal e pra contar essa história e fazer as pessoas refletirem, principalmente. Eu acho que dentro dessa maioria tem uma minoria que não faz ideia do que acontece. Uma minoria que ganha mais do que 96% da população, sabe? E que é branca. E que é... Tem mais recursos que os outros. Enfim, eu falo muito sobre isso em relação a mim, em me colocar nessa posição. Em se entender como privilegiado. De nascer num país racista e eu sou branco. Eu nasci num país que é homofóbico e eu sou hétero. Eu nasci num país que é machista e eu sou homem. Ou seja, eu nasci privilegiado. Eu nasci com as portas abertas. Óbvio que eu tive que ralar o que eu tive que ralar, mas... Mas pra mim as coisas fluíram. E pra quem não? E pro negro no Brasil? E aí a gente foi estudar sobre isso e foi entender o tamanho do buraco que é isso. O tamanho da dor que é isso. Então, um país com... A maioria da população negra não pode ser o país mais racista do mundo. Não pode. Não tem como. E não adianta a gente... Ah, eu não sou racista. Seja antirracista. Vá contra isso. É violento isso. Agressivo, machuca as pessoas. Coloca a margem. Mantenha a margem. Mantenha a estrutura horrível de casa grande e senzala. Então, quando a gente pegou pra estudar sobre esse assunto, eu tinha noção porque tenho próximo de mim, porque tenho amigos, porque busco empatia, busco me colocar no lugar do outro. Isso é também dever do artista, além do dever do cidadão. Então, quando a gente for estudar dados e aí se chota, aí entristece muito, assim, porque os números são horríveis. Então, eu acho que é essencial a televisão falar sobre isso, colocar a dramaturgia a favor de questões sociais, principalmente algo que está tão agravante. A gente vê as coisas que acontecem aí, a gente vê as notícias que saem ainda hoje, em 2017. É muito surreal, isso tem que acabar. É um ponto já que não tem mais como. Tem que acabar. É crime, tem que ser preso, as coisas têm que ser solucionadas. Já não dá mais. A gente já fala muito sobre, a gente está falando cada vez mais. Ah, falam muito sobre esse assunto. Vamos falar mais. Sempre. Sobre a favor da mulher, a favor do negro, a favor da mulher negra, a favor da comunidade LGBT. Tem que falar, porque as minorias no Brasil são colocadas à margem. Então, enquanto elas não tiveram igualdade, a gente não para de falar.